Como a gente pode ver aqui, eu vou mostrar o grid pra vocês dessa marca. Você lembra que eu falei que essa aqui, se vocês sentiram uma harmonia a mais? Eu senti logo de cara essa mais harmônica. Logo de cara mais equilibrado, mais interessante visualmente. Vamos olhar pequeno. Olha esses dois pequenos aqui, assim, lado a lado. O de lá é uma proporção muito pouco diferente, mas me transmite mais equilíbrio. Nenhum ícone pequeno e quando tá grande também. Aí eu comecei a pensar, pô, deve ter a proporção áurea ali. Fiz uma análise prévia, tem, e vou mostrar agora como é que tá isso ali. Basicamente são círculos. Aqui a gente tem um retângulo áureo. A proporção ali tá nos círculos. Dentro desses círculos, de um para o outro, a gente tem proporção áurea. Desse para o outro para o outro. Aqui a gente tem o quê? Três círculos. Vamos começar aqui. Vou deixar ele grosso, para a gente conseguir ver melhor. Tá. O primeiro, alinhado com o todo. Ok. Então o segundo... Alinhar centralizado com esse. Isso aqui não tá centralizado certinho não, hein? Pera aí. O segundo... Opa, Pedro! Não tá em proporção de um para o outro. Em uma primeira análise a gente pode pensar isso. Ah, então não tá em proporção áurea. Você não tá de um para o outro. Mas... Calma, gente. Calma. Diretamente não. Porque eu acho que aconteceria se colocasse desse para esse. A proporção bem direta, de um para o outro. Ficaria com a bitola azul muito grande. Aquela bolinha interna ia ser muito dilatada. Ia ser um bolão azul, né? Ia ser, pô... Vamos lá. Ia ser uma boleba. Desse tamanho. Com o direito à borda branca, né? Seria assim. E pra ser assim, essas linhas, né? Teriam que subir mais pra cá ainda. Ficaria bem sufocado. Ah, então quer dizer que não tá na proporção áurea? Calma. A gente pegar aqui agora, olha. O terceiro círculo aqui. Deixa ele grosso logo pra vocês verem. E jogar ele pra cá. A gente tem ele centralizado. Exatamente lá. Então, um, dois, três. O terceiro círculo menor encaixa ali. Então, a gente tem uma proporção desse daqui para o todo. Sempre que eu ensino a proporção áurea, eu sempre busco usar a proporção mais direta. De um 1 para 1,618. Aqui a gente teria duas vezes. Não é a forma mais perfeita de usar a proporção áurea, mas é válido. E é interessante que se a gente analisa esses dois círculos, os dois internos, esse e esse aqui, a gente tem uma linha bem legal aqui no sentido de centralização. Deixa eu colocar aqui menor. A gente tem essas duas linhas aqui, batendo nos pontos. E se a gente colocar uma terceira linha, a gente centraliza entre os dois. Olha lá. Aqui não tá batendo perfeitinho no lado, porque na hora que eu alinhei, pô, eu alinhei no olho arrastando, né? Eu não tenho o vetor original pra fazer o grid em cima do vetor original. Mas tá batendo certinho. Então, eles não simplesmente multiplicaram duas vezes e reduziram pra baixo. Eles, além disso, multiplicaram duas vezes pela proporção áurea, círculo menor, círculo maior, que era o direto, também influencia, porque a divisão entre ele e o próximo ao centro define a proporção do círculo branco. Que é essa proporção aqui. A gente tem as diagonais aqui, que são retas ao mesmo tempo. Interessante, né? Já deu pra gente entender que as grandes marcas contratam grandes designers que têm uma coisa muito em comum. Saber usar bem os grids no seu projeto. Isso é fundamental para um bom projeto de identidade visual. Para um bom projeto de qualquer tipo de design, na verdade. Sendo assim, eu quero te perguntar, você tá bom nisso? Se não tiver, eu tenho a solução pra você. Que é o curso Grid Start. É um treinamento meu extremamente focado em ensinar como usar o grid no design gráfico. Tem várias técnicas diferentes, várias ferramentas ali. A entrada pra esse curso é um ticket muito acessível e está aberto agora. Basta clicar no link que vai tá aqui na descrição do vídeo, que você vai pro site e lá você vê os detalhes do curso. E eu espero que entre. Espero que faça parte dessa comunidade e venha também se tornar um aluno do Pedro Panela. Um grande abraço e te vejo do outro lado.